As melhores trilhas de Goiás, pelo menos as mais conhecidas, estão nos quadriláteros de Formosa, Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, Corumbá, Planaltina e São Jorge. O que poucos sabem, mas deviam saber, é que ao lado das cachoeiras mais badaladas, dos poços cristalinos, existem centenas de locais pouco explorados que fazem a alegria de quem gosta de ar fresco, flores exóticas do cerrado e poços tranquilos, com aquela água limpinha que se pode tomar e de lavar a alma. Isso é univana para um estilo de turismo que só aumenta. Tanto que um casal de apaixonados, Jorge e Tatiana e Fernandes, que até viraram notícia nacional por se casarem aqui em Goiás com a noiva descendo de tirolesa numa incrível queda d'água, criaram a aventrilhar. Olho no olho. São pessoas altamente dedicadas que levam visitantes de forma ordeira para locais como Moçâmides, para que possam se apaixonar pela culinária do local e conhecer um mirante que não está no mapa. Escolha sua trilha, compre uma boa bota, se exercite com a família no campo e boa viagem. Tudo muito em conta. Diversão garantida sem sair de Goiás. Obrigado. 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 Obrigado.